Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula demonstrativa dos meus aplicativos em Access VBA. Dessa vez nós vamos trabalhar com os códigos que estão por detrás do aplicativo. Eu escolhi esse aplicativo tabuada para demonstrar o uso dos loopings for next. O looping for next é de muita utilidade e é muito usado em programação. Nós temos aqui nessa tabuada, vou fazer a demonstração aqui, trabalha com os quatro operadores soma, subtração, multiplicação e divisão, presentes aqui nessa combo e aqui na caixa de texto. Vamos clicar no botão operar para saber como funciona. 3x1 é 3, 3x2 é 6, 3x3 é 9, 3x4 é 12, 3x5 é 15, 3x6 é 18, 3x7 é 21, 3x8 é 24, 3x9 é 27, 3x10 é 30 e a tabuada completa. Beleza? Assim fica mais fácil para o estudante de programação ou aluno na escola ter uma tabuada eletrônica à sua disposição. Vamos ver como esse código é feito, qual a função que utiliza. Para facilitar a demonstração, coloquei o código nessa caixa de texto aqui. Vou torná-la visível para vocês. E aqui vocês vão ver o código presente. Utilizei uma função private, que é somente para esse aplicativo. A função operar, declaro três variáveis, uma do tipo stream e duas do tipo inteiro. X é a variável correspondente à caixa de texto número. Z é a variável do tipo stream, correspondente à caixa de combinação CBO operador. Column zero, que é o primeiro valor que aparece na compra. Utilizei uma select case para o tipo de operador. No caso, eu vou trabalhar com operador de multiplicação. Caso seja igual a x, tem aqui o looping for next. Para y, que é um variável do tipo inteiro de 1 até 10, a função operador realiza a multiplicação do valor do número, vezes o valor do índice de 1 até 10. Já assim criamos uma tabuada, de 1 até 10, com o número 2. E a caixa de texto, o message box, ele vai realizar aqui, demonstrar o valor do número do índice do número, vezes o número do índice, que é igual a opção operar, multiplicando esses dois valores. E faz a demonstração completa aqui da tabuada. E como é que eu faço aquela tabuada completa com todos os números? Eu criei uma message box, com separadores, que realiza a operação do valor do número, vezes o número, de 1 até 10, para cada linha que eu separo. E assim, para todos os operadores, a mesma coisa. Pode criar essa própria função com todos os operadores, com esse código. Beleza? Um abraço, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Um abração, pessoal. Não deixe de comprar e adquirir o livro Domínio Access VBA, publicado pela editora Livrorama. Nesse livro, você vai encontrar essa fórmula e, nesse vídeo, a tabuada completa. E assim, o seu aprendizado será mais eficiente. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.